Jamais admitirei Negarei até o fim Nem soube cruel a tortura Com requintes de loucura Ninguém vai me ouvir dizer Que este samba é pra você Porque hoje eu me peguei assim Tipo me afogando no seu beijo Escondido em mim Velho aperto no peito Eu não te sentia mais Eu não te queria mais Eu não te esperava mais Eu não te esperava mais Jamais admitirei Negarei até o fim Nem soube cruel a tortura Com requintes de loucura Ninguém vai me ouvir dizer Que este samba é pra você Porque hoje eu me peguei Que este samba é pra você Eu não te esperava mais 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 Eu não te esperava mais